Qualidade máxima de concreto aqui, hein? Pastoso! A tubulação toda posicionada aqui já está em andamento. Olha a organização, olha a organização. Muito organizado aqui, tudo molhadinho para poder não ter a fuga da água do concreto, né? E a bomba e o vibrador funcionando aqui, meu. Olha o toco forte aí, ó. E aí, moçada? E aí, ó. Chegando aqui que nós temos um inandamento aqui. Opa! A tubula é vidrada. E aí, Domingo. Tá de mestre hoje, você vai? Mestre hoje. O que você está fazendo? Está tranquilo, Domingo? Está tranquilo. E vai rendendo, vai rendendo. Tudo na economia, não tem nada de desperdício, né? Olha aqui, como está indo bem, ó. Começaram cedo, né? Tudo organizado. E o serviço vai dessa forma.